Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR Pra você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente Vamos para mais uma notícia Música 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 Essa fase era pegando fogo, cara, pegando fogo, pegando fogo Ana Paula Renou, que estava na roça com a Nádia Pessoa, foi eliminada agora há pouco Ela que só conseguiu apenas 35,80% dos votos E Nádia ficou com 64,20% dos votos e conquistou a preferência do público, né? E continuou na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão Antes de anunciar o resultado da roça, teve até bate-boca entre elas na defesa da permanência Para continuar na Fazenda 10, né? Já já eu trago mais notícia para vocês aqui E é isso aí, valeu! Música Música